Bom dia, empreendedor! Aqui quem fala é Afonso Alcântara da WPro Marketing Digital e hoje a gente vai trazer mais um depoimento de um cliente nosso muito importante que é o Dr. Luciano Sampaio, um psicanalista e hipnólogo conhecido no Brasil inteiro. Vai falar sobre a experiência dele que ele obteve com o Marketing Digital e os resultados que ele tem obtido durante esses anos que a gente tem trabalhado com ele. E antes de terminar o vídeo, deixe aquele like aqui embaixo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para que você possa obter, pelo menos duas vezes por semana, informações importantes sobre o mundo do Marketing Digital. Forte abraço! Fiquem aí com o depoimento do Dr. Luciano Sampaio. Olá, eu sou o Luciano Sampaio, psicanalista, hipnólogo, trabalho nessa parte de modo especial com a hipnose clínica e gostaria de partilhar com vocês a minha experiência com a empresa da W Pro Marketing Digital, do Alfonso Alcântara. O Alfonso fez o meu site há mais de quatro anos e sempre tem divulgado tudo o que eu envio. Notícias, propagandas dos cursos, artigos que divulgo, que escrevo sobre diversos assuntos, de modo especial, hipnose, e vai sempre colocando vídeos. Quando eu dou um curso de hipnose, que eu filmo, eu passo para ele e ele divulga no site. Então, quero dizer que estou muito contente com o trabalho do Alfonso e divulgo nesse sentido. Se você tem interesse em divulgar a sua empresa, o Alfonso com W Pro Digital é uma excelente opção. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto